A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS VAZAR DAQUI AMIGÃO VAMOS VAZAR DAQUI ENTÃO MANO TAMO JUNTO BROTHER SÓ QUE ESSE JASON É O JASON PARTE CERTE VAMOS 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 EM BOAT A CIDADE NO BRASIL Certo aí, amigão. Deixa eu ver qual a direção que nós temos que... Ah, é facinho. Vamos vazar, então. What the fuck, man? What the fuck? Ok. Vamos ver se ele tem muita sorte. Eu acho que ele tem um pouco de sorte, galera. Eu preciso rever os status dele. Tá, vou ter que ir pra esquerda. Já conheço, já. É que esse mapa aqui na chuva, o pek-neck grande na chuva, eu nunca fugi de barco. Mas, ultimamente, eu tô fugindo muito de barco, né? Eu acho que é na direita. E esse Jason ele é rápido na água, né? What the fuck? Bati no que ali, mano? Que bizarro. Ali, ó. Oh my God! Foi! Não, não, não! Quase. Quase. Que susto, mano. Quase morremos pro Jason. Quase. Faltou muito pouco. Esse Jason, ele é extremamente rápido na água. É o Jason que morreu afogado, preso, né? E depois ele se liberta. Eu vi esse filme aí, eu vi esse filme. É da hora, mano. É da hora esse filme aí. É o parte 7. Muito bom. Mas foi uma boa partida, galera. Rápida e objetiva. Então, eu vou esperar aqui para a próxima partida. Já volto com vocês. Então, até já, galera. 6 trabalha, né? Hoje parece que eles querem jogar apenas com o Jason Part 7. que eu chamo ele de Jason Zumbi, né? Então, assim. Vamos nessa, galera. Já achamos a bateria. Aí vem o cara e acha a hélice. Aí a gente faz uma gambiarra. Onde eu ligo a bateria na hélice. Vira um motor aí através de energia sustentável. E fugimos. Nossa, segunete de brisa, né? Mas vamos lá, meus amigos. O carro azul está aqui. Se duvidar, a gasolina também está aqui. Nessa casa ao lado. E se dermos sorte, já fugimos. Oh, my God. Eu errei, mano. Eu errei, mano. Mas esse Jason, ele é lento no deslocamento. Lembrando. O bom é que nós fizemos uma boa partida quando eu joguei com ele, galera. Na segunda vez, né? Eu fiquei mó feliz de ter gravado. Opa, canivete, Adam. Muito obrigado, Adam. Você é incrível. Gasolina? Meu, eu já dei sorte de achar a bateria naquele lugar, mas achamos a chave, mano. Achamos a chave, meus amigos. Estamos predestinados a ter tanta sorte assim. Adam Palomino, cara. É o Adam Palomino. Tá, deixa eu pegar o taco de beisebol, né, mano? O taco de beisebol é sucesso na night. Ok, instalamos a bateria. Falta gasolina. E se duvidar, deve estar em alguma dessas casas aqui, ó. Da lateral, entendeu? Basta explorarmos. Quem sabe nos damos sorte de encontrar logo nessa casa que estamos indo. O bom é que encontramos também um canivete. Aí é sucesso também, né? Tá. Gastei toda a minha energia correndo pra cá. Agora vamos tentar aí descansar um pouco. E nada do Jason ainda. O Jason é o João da Nica, mano. Achamos outra bateria. Vou dropar aqui. Porque o meu interesse está no carro azul. Apesar que eu poderia consertar o carro amarelo também, né, galera? Achamos o mapa. Deixa eu ver. O carro amarelo deve estar lá na casa de ferramentas. Acertei. Acertei, miserável. Spray. Aí eu fico feliz, mano. Eu estava com saudade de pegar spray, viu? Estava com saudade de pegar o spray. Caramba, estava meio precário o negócio, né? Eu estou de olho no carro ali. Opa, amigão! Tudo bom, bada? Eu acho que esse cara... Tá. Tem um cara correndo pra lá. Eu vou dar uma explorada nessa casa aqui, mas eu acho que já vieram aqui, galera. Uma sensação de que vieram aqui, ó. Quebrada aqui, ó. Já vieram aqui, sim. Vamos ver. Ó, acharam a gasolina. Acharam a gasolina, mas quando você dropa a gasolina na casa, a casa está meio que... colocando em cima, sabe? É meio estranho. O diesel está aqui. O diesel está aqui e o diesel quer matar my friends, mano. O diesel quer muito kill my friends, entendeu? Deixa eu ver. Tá, vou deixar ele estretando lá. Não tem nada a ver com isso mesmo. Eu não tenho nada a ver com isso. Mano, se achasse o fusível ia ser mais sucesso ainda. Sabe por quê? Porque ele não colocou nenhuma armadilha. Eu não sei se ele sabe jogar o João. E também eu vi ali que tem um jabiraca, mano. Olha só. Aquele cara vai tomar na jabiraca. Pou, amiguinha. Tá. Eu não tenho a minha mãe. Mas cadê as janelas dessa casa? Cadê as janelas dessa casa, mano? Cadê ele? Tá, ele está dando a volta pela casa. Ai, está correndo atrás do cara ali, tá? Vamos tentar, galera, colocar gasolina enquanto ele está distraído tentando pegar sobrevivente ali. E vamos tentar escapar já. Porque daí vocês vão ver que esse personagem é muito bom e é sucesso. Cadê? Mano, está aqui flutuando o bagulho, mano. Eu não tinha nem visto, velho. Cegaço esse Gudenote. Cegaço. Tá, vamos lá. Sem errar, hein? Direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. Nossa! Na moral, na moral, fala que se não merece aquele like. Na moral, sério, essa daí foi ninja, mano. Ninja demais. Deixa eu ver. Só tem pessoas ali na frente. Então, vai ser agora o resgate do soldado Adam, entendeu? O soldado, não é nem o soldado Ryan, soldado Adam aqui. Ferrou. Eu acho que ele já viu. Tá, vou tentar fazer um caminho útil louco aqui. Tomara que o carro não bugue. Tomara que ele não bugue. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, eles estão tudo aqui. Come on. Entra no carro. Entra no carro. Entrou? Eu acho que está bloqueado ali. Entra no carro, meu filho. Por que o cara... Por que o cara demora tanto para entrar no carro? Me fala. O Jesus está aqui. Entra no carro. Pegou. É isso que acontece quando o doido entra no carro lá. Entra, entra. Vambora. Vambora, vambora. Entrou um. Vamos lá. Vamos ligar no carro. Vamos ligar no carro. Por que os caras têm problema em entrar no carro? Isso que eu gostaria de saber, entendeu? Qual que é o problema de entrar no carro, mano? Tipo... Dá réplica. Dá réplica. Ok. Eu não estou entendendo nada que esse torce... eu fui olhar ali. Eu fui olhar ali o cara, mano. Mas tudo bem. Relaxa, você não vai ser pego não. Está bugado. não vai ser pego. Você 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 não vai ser pego. Eu estou tentando salvar uma pessoa, mano. E por causa dessa única pessoa está morrendo todo mundo, tá ligado? Mas tudo bem. Vamos fugir agora. Ele vai me pegar. Fui pego. Fui pego. E o outro saiu do carro. Tem que sair só um do carro, meu filho. Vamos. Entra nesse carro, pelo amor de Deus. What the fuck, man? Entra no carro. Mas que raiva, mano. Sai da frente disso. Hora de brincadeira, mano. Vai ficar aquele que quer ficar. Mano, esses... Cara, esses americanos tem problema, velho. Por que eles querem sair do carro, mano? Fica dentro do carro. Entra no carro, mano. Entra no carro, mano. What the fuck, man? What the fuck, bro? O cara fez... Estava fazendo XP, ligando para a polícia. Aí, beleza. Tivemos aí os nossos problemas, né? Com esse povo lindo e maravilhoso, inteligente aí, que fica saindo do carro, entrando no carro, não entra no carro, sai do carro, entra do carro. Mas foi uma boa partida. Beleza. Legal. Boa. Mais uma fugida sensacional com o Adam. E analisando aqui, o Adam Palomino, ele tem uma compostura muito boa, 7 barra 10. Ele tem um consertar muito bom. A velocidade é boa também. E ele é bem forte, galera. Então, esse personagem aqui, eu recomendo vocês jogarem com ele, porque é um personagem muito bom. Eu acho ele muito bom e nunca me deixou na mão. Sempre aí me ajudou bastante. Então, é isso, meus amigos. Se você é aquele amigo do canal, deixa aquele like sensacional para dar aquela força. Conto com o apoio de vocês. Até a próxima. Um abraço e falou!